Ô turma, fazer um videozinho aqui ó, é um troço, um brainstorm interessante ó. Aqui a gente tá na Ilha de Itaparica no simulador X-Plan 11. Eu sei que é simulador, mas dá pra aprender muita coisa aqui. Na Ilha de Itaparica, ele é na cabeceira 08. Observe o altímetro, tá miudinho ali, mas do lado direito do horizonte. Aqui tá marcando mais ou menos 100 pés. Eu vou fazer uma decolagem desse avião, o Cerno 172. Vou rodar ele com 60 nós e subir com uma velocidade que é próxima da velocidade de máxima razão de subida. 70 nós. Vou simular uma fase de motor a 500 pés de altura e tentar retornar pra pista. Não tô estimulando absolutamente ninguém a fazer isso. É o simulador pra gente ver o que é que acontece com a performance do avião. E depois eu vou fazer uma outra decolagem usando uma outra velocidade de subida que não é de máxima razão de subida. E fazer a mesma emergência a 500 pés de altura, tentar retornar e ver a diferença do que que acontece. Vamos lá. Cabeceira 08, Ilha de Itaparica, vento de travesso pela direita como de costume. Flap Zap, Cerno 172. Iniciando o decolagem. Fupal. Você vê o que é a prova ao vento, normal. Pedalzinho pra esquerda, um pouquinho da levão pra direita pra corrigir. Pra esquerda, levão pra direita pra evitar aquele levanteado à direita. Vou rodar com 60 nós. 60 nós chegou. Rodei. Centro a bolinha, descurro os comandos. Vou subir com 70 nós. Eu não lembro agora exatamente se é essa a velocidade, mas é bem próximo disso. 79, velocidade máxima, razão de subida. Tô cruzando 300 pés. Vou olhar pra trás pra ver se eu não tô perdendo o eixo, ó. No eixo da pista. Vou ter a visão pra frente. Então eu decolei. Quando eu tiver com 600 pés no altímetro, que vai ser 500 pés de altura, eu vou reduzir toda a potência, vou curvar pela direita, lado do vento, e tentar retornar pra pista. 600 pés agora. Reduzir o motor, baixar o nariz, vou manter a velocidade melhor o planeio. 70 nós. Curvando à direita, pra retornar pra pista. Vamos ver o que que acontece. Aqui, a gente não tá correndo risco, né? Dá pra treinar bastante. Voltando. 70 nós. Retornar na curva. Ó a pista ali. Vamos ver se dá pra voltar. Importante não esticar o planeio, né? Manter a velocidade. Aquela vontade absurda de segurar o nariz. Começar a flapear. O vento vai me jogar pra cima da pista. Flapear. 69. Não é full-flap. Luz garantido. Eixo. Flare. Asa pro lado do vento. Tocou. Legal. Conseguimos voltar, né? Flape-upe. Vamos decolar de novo. Volta pra cabeceira 08. Pra fazer uma nova decolagem. Então, foi possível retornar, né? Não tô estimulando. Como eu disse. Aqui é só uma simulação. Pra gente ver o que que acontece. Quando a gente emprega a velocidade de máxima razão de subida. Até uma altitude de segurança. Quando você tá decolando. Seja ela mil pés, mil e quinhentos pés. E quando você emprega uma velocidade diferente da velocidade de máxima razão de subida. Cada aeronave tem a sua. E o manual do seu avião, com certeza, tá lá. É... Definido, qualquer. Então, vou voltar pra cabeceira. Que eu tô taxiando na ilha. Fazendo táxi pela Taxway. Vamos voltar pra cabeceira 08. Flap, zap, mistura rica. Magnéticos estão ali em ambos. O nó está ligado. O combustível suficiente. Vamos olhar pra final. Tá livre. Tudo exatamente igual. Como dá pro meio da decolagem. Mesmas condições. Vamos voltar pra cabeceira. Ó, a Bia Gostaria ventinho através pela direita. Alinhei. Ó lá. Tem até um pouco mais de pista. Tava alinhado um pouco mais da frente. Cabeceira 08. Emissão da decolagem. Full power. O teu freio. Aqui aprova o vento. Pedalzinho pra esquerda. Um pouquinho do elevão pra direita. Pro lado do vento. Deixa o avião correr. Ó o eixo. Vou rodar com o mesmo 60. Vou sair de rotação. Rodei. Disco dos ex-comandos. Bola encentrada. Agora eu vou subir. Deixar ele embalar. Subir aí com uns 90 anóis. Continuo subindo. Olha. Quase 500 pés por minuto. O nosso climb tá ali. Em cima do RPM. A direita do giro direcional. Olha pra trás. Tô mantendo o eixo da pista. Vou subir pros mesmos 500 pés de altura. Que aqui no nosso altímetro vai ser 600 pés de altitude. Uma vez que lá no sol lá a gente tava com quase 100 pés de elevação do campo. A atingir 600 pés de altura. Olha pra trás. Cadê a pista? Tá ali. A atingir 600 pés de altura. Vou simular a mesma emergência. E retornar curvando pra o lado do vento. Vamos ali com 100 nós. Fupal é aqui ainda. 600 pés. Agora. Reduzir toda a potência. Vou iniciar a curva direita. Não vou deixar ele perder nem um pé. Até atingir a nossa velocidade de planeio. Vou estipular aqui com uns 70 nós. Tem tempo que eu não vou sair no 72. Mas é alguma coisa próximo disso aí. Segurando o nariz. Chegou nos 70 nós. A atitude de planeio. Continuo na curva. Não sei se tá dando pra perceber aí no vídeo. Mas lá está minha pista. Estou com a pro na cabeceira da pista. A pista está sumindo. Eu só estou vendo as árvores. Continuo com 70 nós. Velocidade máxima a razão de planeio. Vamos ver o que vai acontecer. Minha pro está na cabeceira da pista. Talvez vocês nem tenham conseguido ver a pista ainda. Então o que eu vi aqui não vai chegar. Vou arremeter. Potência. Subida. Vou ganhar uma atitude pra voltar e pousar mais com potência. Evento um pouco de cauda pela minha esquerda. Flap 10. Flap 20. Reduzir pra 65 nós. 60. 65 nós. Não tem um eixo. Pedalzinho direito. Asa pro lado esquerdo. Toquei e pousamos e de volta. Vou parar. Fazer uma parada total aqui da armada. Parei e parque em break. Então o que foi que a gente viu aí? Na primeira decolagem nós subimos até 500 pés de altura com a velocidade máxima a razão de planeio. Numa falha de motor a gente conseguiu retornar. Ou seja, a gente ganha a maior altura no menor tempo possível. E na segunda decolagem nós decolamos e mantivemos uma velocidade diferente da velocidade máxima a razão de subida. E nós ganhamos menos altitude no mesmo tempo. Apesar da velocidade maior, você vê que não vale a pena, ao meu ver, baseado nas coisas que a gente viu aqui em experiências passadas, que não vale a pena você subir, deixar o avião embalar nesse primeiro momento. Uma vez que você atinge um altitude de segurança, mil pés, 1500, seja lá qual for, mas não menos que mil, vai subir em cruzeiro, aí sim você acelera o avião e vai embora. Aí fica a dica.